A situação que aconteceu com ela, ela achou até engraçada. Olha lá, ó. Elementos armados assaltaram um casal proprietário de uma sorveteria em Fortaleza, Ceará. Tem criança ali no meio, hein? As vítimas foram obrigadas a entregar bolsas e celulares. Engraçado, rapaz. O seguinte, que parecem crianças assaltando ali, ó. Olha a carinha dos indivíduos. Sementinhas do mal, hein? Tem áudio essa câmera de segurança aí? Vamos acompanhando na tela do tempo aí. Olha, eles gritam, ameaça, né? A moça está gritando desesperada, hein? E a maquininha de cartão, os caras pegaram uma delas. Estão armados, né? Olha lá, olha lá. É um 38 que está na mão dele, ó. Aí chegou o terceiro, né? Esse aí, ó. E está com máscara, porque ele não quer mostrar o rodo. E é uma criancinha, né? É menininho, ó. É menininho, mas menino do diabo, né? Está possuído pelo mal. Tem que se libertar, hein? Olha lá, roubando a maquininha. Ele não quis saber da verdinha, não. Pegou uma outra. Ah, não. O outro já tinha pegado uma verde, ó. Só deixaram uma para trás, mas também porque não cabia tanta coisa na mão, né? Ao mesmo tempo. E corta para a zona.